É o galete dos teclados Tudo que aconteceu, hoje o culpado sou eu E eu pagarei um dia Quem escuta essa história vai chorar como eu chorei Se perder um grande amor e amar como eu amei Hoje para completar eu não posso mais beijar A boca que eu mais beijei Quando tudo se acabou, chegou para mim dizendo Que ia esquecer de tudo, mesmo que morra sofrendo Quando lembro um beijo teu, não há doido e saneu Sai pelas ruas correndo Tem noites que perdo sono quando acordo madrugada Sento na cama e me deito, não posso pensar em nada Eu só tenho pensamento, lembro a todo momento Do rosto da minha amada Se casou com outro cara pra sair da solidão Porque seu pai obrigou se casar sem ter paixão Porque fez isso comigo, não mereço esse castigo Toda sua ingratidão Lembro os dias de domingo Quando eu ia te encontrar Via meu anjo querido, via logo me beijar Quando lembro esse momento Quando lembro esse momento Não me sai do pensamento Corro pra mesa de um bar Hoje lembro meu amor Toda hora, todo dia Volto para um bar chorando Peço uma cerveja fria Que destino maldito Ô que destino maldito Hoje não fala comigo Eu já fiz feliz um dia Quando eu vou na cidade Passear de vez em quando Vejo alguns amigos meus Pelas ruas comentando Que ela nunca me esqueceu Quando lembro um beijo meu Vai para o quarto chorando Que ela nunca me esqueceu Quando lembro um beijo meu Vai para o quarto chorando Vou me esqueceu Eu já fiz bem Com lápis, papel e tinta Faço ler uma homenagem Para ver se o lápis pinta Algo da sua imagem A vida aqui é tão linda Mas você é mais ainda Que a vida que aqui se tem De tudo que nada é meu Eu acabo de crer que eu Sem você não sou ninguém Eu penso que você pensa Que eu em você não penso Mas o Deus da nossa crença Sabe que eu não dispenso De sentir o teu calor Aquecendo o nosso amor Uma sensação sem fim Ouvindo seus lábios claros Estalar como disparos Na arma do amor em mim Por quatro paredes preso Meu corpo tremendo e cinso No quarto abajo aceso E outro em meu juízo Próximo aos meus ouvidos Ouço um fanes ganido Agora e a ausência Sem você são tanto quero Só durmo se Deus me der Um leito de paciência Quatro paredes estranhas Quatro paredes estranhas Estão no silêncio profundo Parece quatro montanhas Tomando a frente do mundo Quando a chamo daqui A sua voz vem daí Encontrar a minha voz Voar se dá uma cena Que até o vento com pena Para pra chorar por nós Esperto nas madrugadas Com desejo violento Ouvindo as brisas cansadas No peso dos meus lamentos Quando durmo dez minutos Vejo fantasmas já chutes Querendo ser quem nós somos Nesses delírios piores Recorto dias melhores Que juntos felizes fomos Estou louco de saudade De todo carinho nosso Ele vê se sinto vontade Mas de longe assim não posso O tempo no avroço Jogou-me onde eu não ouço Quando o meu amor me chama Naufrago de uma aliança Descobri que na distância Não há céu para quem ama Seu mundo não é o meu O meu não é seu porquê O seu quarto está sem eu O meu aqui sem você Olho não a vejo perto Se engolir em um deserto Pensando que estou aí Sem ter quem amor me tenha Me acuda aqui, me defenda Me ajude a sair daqui Nestas camadas horríveis Tem alguém aí entre nós Busco coisas impossíveis Por exemplo a sua voz Na ânsia que me consome Troco teu nome por nome Em tudo que eu vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir no seu lugar Na ânsia que me consome Troco seu nome por nome Em tudo que eu vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir no seu lugar Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você nem quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me vi implicando assim Matando o nosso amor Alô vaqueiros do Brasil Leva a ler com os teclados Com canção de vaquejada pra vocês Pode beber Você fugiu de mim E você quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você nem quis saber Você subestimou Todos seus defeitos Me feriu no peito Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Vale Fala mal de mim Música Vivo implicando assim Maatando o nosso amor Música Fala mal de mim Vivo implicando assim Maatando o nosso amor Música E começou Bebê, e começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, e vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, e vai embora, é o fim do nosso amor Alô galer, é o galer do século Aço, com o seu mais novo CD Pode beber, mas beba com o sentimento Eu não sei ficar distante de você, não dá pra viver sozinho A distância só me faz entender, que eu quero teu carinho Você entrou na minha vida, de um jeitinho tão bonito E até nasceu um grande amor sem fim Jamais quero despedida, não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você, eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você, eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Oh, paixão A cabana é o mundo velho E eu quero viver pelo bem de senha Você entrou na minha vida, de um jeitinho tão bonito E até nasceu um grande amor sem fim Jamais quero despedida, não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você, eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você, eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Pra mim Lua de prata Vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a Maria Lua de prata Lua de prata Vem trazer o meu amor Vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a Maria Lua de prata Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a Maria Lua de prata Eu tô pensando nela Eu não esqueço o sorriso Beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando vejo minha viola no canto Me lembro dela Me lembro dela e não sei por meu pé Nós dois cantamos Nós dois cantamos Olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor Te amo não Te amo não Oh paixão Acaba não mundo ré O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e entender meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e entender meu desespero Pela janela a lua clareia a varanda Pergunto a ela onde o meu coração anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu coração 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 Minha cara metade é você Lua de prata que clareia o meu coração O meu amor ultrapassou limites Lua de prata que clareia o meu coração Pra não te perder, porque te amo Minha alma gêmea é você Eu sei foi sem querer, que eu magoei Tanto você Não soube escutar O meu coração, nem o meu amor Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea é você Mas hoje eu sei, te amo de verdade Minha cara metade é você O meu amor ultrapassou limites Briguei até comigo, pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Porque te amo Minha alma gêmea é você Alô meu Brasil querido É o galê dos teclados em ritmo de seresta pra você É pra encher a cara meu filho Pode beber Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tá tua mente São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não vê Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor? Oh meu amor Será que está com outro Nem lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria te amar tanto assim Será que está com outro Será que está com outro Nem lembra de mim Meu amor Meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Hoje eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer Quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não vê Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor? Oh meu amor Será que está com outro Nem lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria Te amar tanto assim Será que está com outro Nem lembra de mim Meu amor Meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Ah meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Música 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 Alô Música 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 Alô galera É o galê com os teclados Acaba não mundo velho Pode beber Mas beba com sentimento Música Te amar é segredo Foi assim que me apaixonei Música Música Te amar é segredo Foi assim que me apaixonei Música Eu chamei a Nilde Ela nem sequer A ingrata não veio Música Eu chamei a Nilde Ela nem sequer Ela nem sequer A ingrata não veio Música Eu chamei a Nilde Eu chamei a Nilde Ela nem sequer A ingrata não veio Uh, meu bem Uh, meu bem Uh, meu bem Te amo de verdade Faz de mim o que você quiser Te amo de verdade Te amo de verdade Faz de mim o que você quiser Pode ter milhões de homens Mas para mim é a mesma mulher Pode ter milhões de homens Mas para mim é a mesma mulher Minha cama está vazia Foi aonde a Nilde deitou Minha cama está vazia Foi aonde a Nilde deitou Deita não deita mais Porque tem outro rapaz Para te fazer amor E deita não deita mais Porque tem outro rapaz Para te fazer amor Uh, meu bem 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 Consultando os sentimentos Não dá mais Não dá mais eu decidir Desta vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões Para quebrar opiniões Que você também A pera A pera Não dá mais Não dá mais Se decide Eu decidi Eu decidi O mundo O mundo Eu decidi Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais E o mundo Não dá Não dá mais Por mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais E o mundo Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais